Você precisa de um milagre? Você precisa de uma intervenção sobrenatural? Ah, então não saia daí. Fica comigo até o final. Talvez você precisa de um milagre na área financeira. Talvez você precisa de um milagre na área da saúde. Talvez você precisa de um milagre na área do seu casamento, da sua família. Talvez você precisa de um milagre na sua igreja ou na sua empresa. Não saia daí. Eu quero que você coloque aqui embaixo qual é a área que você precisa de um milagre. Eu não vou estar orando só agora. Eu vou estar orando também na nossa jornada de oração. Nós temos uma jornada de oração aqui no nosso espaço, Homo Família, na sexta-feira. Que vai da meia-noite da sexta-feira até meio-dia do sábado. E eu quero colocar todos vocês, todos vocês, nesta oração. Por isso, coloque aqui qual é a área que você precisa de um milagre. Agora, fica comigo até o final, porque no final eu vou orar por este milagre. E eu creio. Preste atenção. Eu creio. E a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Até porque eu vou falar de um milagre aqui agora. Segundo o reis, capítulo 6, verso 5. Você que está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos lendo Segundo o reis, capítulo 6, aonde os discípulos e profetas foram até o Jordão para cortar lenha, a fim de ampliar o espaço em que eles assistiam às aulas, que estava pequeno. Mas quando eles estavam cortando madeira no Jordão para fazer ampliação, veja o que aconteceu. E sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro e disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Quando foi que você viu um ferro, um machado flutuar na água? Isso só tem uma explicação. Milagre. Agora eu quero que você aprenda algumas lições aqui, alguns princípios aqui. Antes, porém, eu preciso, vou falar de novo, que você se inscreva no meu canal. Se você não se inscreve no meu canal, o YouTube não reconhece que o nosso canal é importante, é relevante e aí ele não manda para mais pessoas a nossa mensagem. Mas quando você se inscreve, aí o canal cresce e aí o YouTube entende que a nossa mensagem é importante e começa a mandar para mais gente. Então aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, clica nesse botão, ativa o sininho e quando aparecer a palavra todos, clique em todos. Pronto, você vai receber todo dia o aviso que nós estamos começando o novo devocional. Bom, um milagre tem que acontecer aqui. O machado caiu na água e aí há um desespero de quem estava usando essa ferramenta porque agora um milagre precisa acontecer. E a gente precisa aprender alguns princípios aqui. O primeiro princípio, quando Eliseu disse para os discípulos, Eliseu, o profeta, o líder, o pastor deles, disse, podem ir até o Jordão cortar madeira para fazer o que precisa ser feito. Eles disseram, você vai conosco, pastor, profeta, líder, você pode ir conosco. Eliseu disse, eu irei. Agora, quem era Eliseu? O líder. Quem era Eliseu? O profeta. Quem era Eliseu? O professor deles. Quem era Eliseu? O pastor deles. Quem era Eliseu? O pai espiritual deles. Eles querem ir para cortar madeira no Jordão, mas eles querem que aquele que é autoridade sobre a vida deles esteja presente. Gente, quando a gente honra as nossas autoridades, quando a gente não abre mão dos nossos líderes espirituais, quando a gente leva a sério a paternidade espiritual, Deus honra esse tipo de atitude. Veja só, eles levaram o líder com eles, eles levaram o pai com eles, eles levaram aquele que era a autoridade sobre a vida deles com eles. Isso faz toda a diferença. Tem pessoas que não levam a sério o princípio de autoridade, tem pessoas que não levam a sério a autoridade, tem pessoas que não levam a sério o seu pastor, o seu líder, o seu pai. Agora, preste atenção no que acontece. Quando houve um problema, quando o machado caiu na água, a quem eles recorreram? Ao líder, ao pai espiritual, ao pastor, ao professor, ao mestre, ao discipulador. Eles recorreram ao líder. E a Bíblia diz que o líder trouxe a solução. O líder viabilizou o milagre. Onde existe submissão ao princípio de autoridade. Onde existe honra sendo praticada quanto aos líderes, aos pais. Aí Deus se manifesta. Aí o milagre acontece. Sabe por que muitas vezes não acontece o milagre? Porque em vez de submissão está havendo rebelião. Sabe por que muitas vezes não acontece o milagre? Porque há mais desonra do que honra. Sabe por que muitas vezes não acontece o milagre? Porque a gente acha que não é necessário. Não, não precisa falar com o pastor, não. Não é necessário. Não precisa falar com o líder, não. Não é necessário. Não precisa falar com o nosso pai, não. Não é necessário. Não precisa levar tão a sério assim princípio de autoridade. Não é necessário. Preste atenção. Aonde não há honra, não há milagres. Aonde não há submissão, não há milagres. Aonde não há respeito ao princípio de autoridade, não há milagre. Não acontece milagres. Aonde não se está praticando o princípio da honra, o princípio da submissão. O profeta disse, podem ir, façam o trabalho. Mas os discípulos disseram, nós queremos você, que é nossa autoridade, o nosso líder, o nosso professor, o nosso discipulador, o nosso mestre. Nós queremos você com a gente. Quantas pessoas, por exemplo, numa festa em casa, lembram de todos. Menos do líder espiritual. Quantas pessoas, no casamento da filha, lembram de todos, menos dos líderes espirituais. Quantas pessoas, no momento importante, na empresa, na escola, no momento importante, na família. Lembram de todos, mas menos do líder espiritual. Menos do pastor, do professor, do mestre, do discipulador. Aqui acontece um fato muito interessante. Eles levaram com eles o líder, o pastor, o professor, o mestre. E quando aconteceu um problema, sabe quem resolveu? O líder. Sabe quem resolveu? O pastor deles. Sabe quem resolveu? O discipulador deles. E é interessante que, através de Eliseu, acontece um milagre. Um milagre. O machado flutuou. Ou seja, aconteceu o sobrenatural. Aconteceu o surpreendente. Aconteceu o extraordinário. Aconteceu o que ninguém imaginava que poderia acontecer. O machado flutuou. Eu gosto disso. Isso é tremendo. Agora, aquele acidente aconteceu quando eles trabalhavam. Sabe, muitas vezes você está fazendo o que é certo. Você está fazendo o que é correto. Você está trabalhando. E acontece um acidente de percurso. Agora, quando o machado caiu, logo ele pediu ajuda. Ele pediu ajuda. E a gente precisa aprender a pedir ajuda. A gente precisa aprender a pedir socorro. A pedir auxílio. A pedir ajuda. Às vezes o nosso orgulho nos impede de clamar pedindo ajuda para quem pode nos ajudar. O milagre acontece através de alguém que é autoridade espiritual sobre eles. Agora, preste atenção. Há situações no nosso casamento que são um milagre para fazer voltar ao que era antes. Há situações na nossa vida que são um milagre para fazer voltar como era antes. Há situações na nossa vida espiritual que são um milagre para fazer voltar como era antes. Há situações nos nossos relacionamentos interpessoais com a família de origem, na igreja, na escola, que só um milagre para fazer voltar como era antes. Porque quando aquele milagre aconteceu, tudo voltou como era antes e o processo de ampliação continuou. O que você perdeu, aonde você perdeu, no seu casamento, na sua vida espiritual, na igreja, na escola, no trabalho, na vizinhança, no seu coração. Você precisa de um milagre em que área? Talvez você parou aí dizendo, eu preciso de um milagre na minha vida espiritual. Ultimamente, eu ando longe do Senhor. Minha vida não é como era. Minha vida não tem a mesma paixão que eu tinha. Está tudo muito estranho na minha vida. Talvez você esteja dizendo assim, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma intervenção sobrenatural. Eu preciso de um milagre na minha família. A minha filha tomou um caminho totalmente errado. A minha filha tomou um caminho totalmente errado. Eu preciso de um milagre na vida do meu filho. O meu filho tomou um caminho totalmente errado. Eu preciso de um milagre na vida da minha nora, do meu genro. Ah, eu preciso de um milagre Da empresa do meu marido Eu preciso de um milagre Ah, da empresa da minha esposa Ah, eu preciso de um milagre da minha igreja A minha igreja está passando por um momento de vida Eu não sei Eu quero orar por um milagre Porque eu creio em milagre O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Seu Deus e meu Deus O Deus que Implodiu as muralhas de Jericó é o mesmo O Deus que fechou a boca dos leões É o mesmo O Deus que fez flutuar aqui o ferro É o mesmo O Deus que multiplicou pães e peixes é o mesmo O Deus Que alimentou o povo de Israel No deserto é o mesmo O Deus que ressuscitou Jesus E Lázaro é o mesmo O Deus Que criou os céus e a terra É o mesmo Você crê que ele pode? Você crê que ele faz? Então você vai orar comigo Mas antes de orar Eu quero muito Que você venha estar comigo Eu quero muito que você venha estar comigo Nos celebrando o casamento Eu quero mentorear você e seu cônjuge E quero passar quatro dias com vocês É celebração, boa comida, boa estadia, boa hospedagem É... Quartos bons Mentoria Orientação Lazer Você vai dançar com a sua esposa Jantar romântico Vai ser lindo Tá? Então ó Vou deixar o contato aqui Faça a sua inscrição Nós temos poucas vagas Faça a sua inscrição ainda hoje Vamos orar agora por um milagre? Vamos? Pai Tua palavra diz Se creres verás a glória de Deus E nós cremos, pai A tua palavra diz Pede Bate Busca Porque o que pede recebe O que bate a porta se abre O que busca encontra A tua palavra diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas Grandes e firmes que não sabes A tua palavra diz Que tudo é possível ao que crer Se nós cremos, veremos a glória de Deus Pai, nós queremos ver a tua glória Nós queremos ver a manifestação da tua glória Do teu poder, da tua graça, da tua unção Nós queremos ver a manifestação da tua glória Faz aquilo que só o Senhor pode fazer e mais ninguém Faz aquilo que só o Senhor pode realizar e mais ninguém Toca no homem que precisa de libertação Toca na mulher que precisa de libertação Traz pra perto os que estão longe de ti e da tua casa Traz pra perto Desperta aqueles que dormem o sono da negligência espiritual Senhor, eu oro pela filha Que está em um caminho tortuoso Aonde quer que essa filha esteja, toca nela Eu oro pelo rapaz Que precisa voltar Que precisa se converter Que precisa se reconciliar Que precisa de libertação Eu oro por esse filho Que precisa de libertação Aonde quer que esse filho esteja, Pai Eu oro pelo casal que está em crise E que precisa, Senhor De um milagre pra voltar ao normal Aonde quer que esse casal esteja Faz aquilo que só o Senhor pode fazer Eu oro, Senhor Pelo pastor que está vivendo uma grande crise na igreja Eu oro, Senhor Eu oro pela empresa da tua filha e do teu filho Que precisa também de um milagre Eu oro, eu oro, eu oro Tu és o Deus de ontem Tu és o Deus de hoje Tu és o Deus de sempre Tu és o Deus que faz Tu és o Deus que trabalha Tu és o Deus que age Espírito Santo de Deus Faz aquilo que só o Senhor pode fazer E mais ninguém Quebra os laços As cadeias As amarras Faz o teu milagre, Senhor E que nos próximos dias Todos estes que aqui estão Todos os nomes aqui colocados Todas as necessidades aqui postas Tenham uma resposta Milagrosa Sobrenatural Surpreendente Eu peço que seja assim, Pai No nome de Jesus No nome de Jesus Você pode dizer amém? Você pode colocar aqui embaixo Eu creio Então coloca aqui embaixo Eu creio Porque tudo é possível Ao que crer Coloca aqui Eu creio Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deus abençoa você Sua casa Sua família Se você não assistiu As outras reflexões Volta lá Assiste todas elas Deus quer falar com você Deus quer falar com você Não saia Sem se inscrever no meu canal Agora Pegue esse link Manda para Pelo menos 20 pessoas Que você ama Posso contar com você? Você vai fazer isso hoje? Ah E eu me esquecendo Você já está no meu Telegram? Tem Ô Ailton Coloca aí então Agora o QR Code Do Telegram Aqui embaixo Tem o link Do Telegram Vai lá Pega o texto Das mensagens E as três perguntas As três perguntas Para você conversar Com o seu cônjuge Com os seus filhos Com a sua família Ok? Um beijo no seu coração O céu está em crise Deus está no controle Nós cremos em milagres E a nossa família Está debaixo da graça de Deus Estaremos de volta No próximo vídeo